REACT? Cês querem REACT, então, desse vídeo da Budo Games? É isso que cês querem? Bomba? Budo Games é parceiro, não vai me dar strike, não. Vamos lá, então. REACT do Budo Games, hein? Bomba? Vai aumentar o imposto dos games? Seis mil pelo PS5? F***-se! Eu quero que vá pra dez mil, bando de filho da p***a! Tô igual a Gabi Catuso agora. Eu quero que vá pra dez mil, filho da p***a, pelo seu... Mano, faz um L, mano! Fala, galera! Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E não, meus amigos, não é bait, não é brincadeira, é exatamente isso que você leu aí nessa thumb e nesse título, né? Lula, presidente recém-eleito pelo Brasil, quer aumentar os impostos dos videogames, né? Na verdade, o que ele pretende fazer é restaurar os impostos que haviam sido retirados, né, nos últimos três, quatro anos. E a gente vai falar a respeito disso, pois a notícia é negativa ao extremo e eu não vou me calar, tá ok? F*** não apoia o Bolsonaro, não apoia o Lula, não apoia o Ciclano, nem fulano, não apoia ninguém. Eu tô aqui, justamente, reclamando de algo... Lembrando, seu vacilão, que você pode comprar o PlayStation 5 no link do canal aqui enquanto durar, por 4.300, versão do God of War. Se você não tiver dinheiro, já pode fazer o L antes. Que, infelizmente, vai prejudicar toda a classe gamer. E no passado, quando o presidente, que ainda está em exercício, no caso, que ainda está no cargo, que foi o Bolsonaro, também aumentou o imposto de importação, eu também critiquei. Então, antes de você vir aqui de mimimi falando que eu tô tomando partido, eu quero deixar isso claro. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito da notícia completa, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos... Caralho, aqueles bonecos do Cavaleiro do Zodíaco do Budo Games são pica, né? Podia democratizar, né? Tem muito boneco aí, ô Budo Games. Me dá só os espectros. Eu aceito só os espectros, né? A notícia é essa, né? Lula pretende revogar decretos que reduziram impostos. Na verdade, são mais de 20 decretos. Mais de 20 decretos. Quais seriam os impostos que iriam aumentar no chamado revogaço? A gente pode falar de impostos sobre artigos de luxo, em geral. Impostos como... Como se chama aquele negócio? Embarcações, né? Navios, veleiros, impostos de jet ski. Vários e vários impostos dessa área. E, segundo o que está sendo dito, tanto no Estadão, quanto também no Portal Terra, o revogaço também iria alterar os preços dos videogames. Só pra vocês terem ideia, hoje, você que considera um PS5 caro, você que considera um Xbox Series caro, você que considera um Xbox Series S claro, Series X e Series S caros, você que considera o Nintendo Switch, pode saber que tudo vai aumentar. O Nintendo Switch, por exemplo, ele vai passar aí para mais ou menos 3.600, 3.700 reais. 3.700 reais o Nintendo Switch. O Nintendo Switch, você ainda tem a possibilidade de comprar no AliExpress, que entra em promoção ali, de vez em quando, por 2.000. Não, não é byte do Budogames, cara. Caralho, tá vendo o Budogames? Pô, tu faz tanto clickbait aí que os caras agora ficam falando que é byte do Budogames. Porra, ele já falou que ele vai revogar tudo, cara. Vai jogar videogamezinho na casa do caralho, filha da puta. Tu vai ter que pegar uma enxada para poder capinar um lote. É esse que vai ser o teu trabalho agora. Jogar videogame, meu caralho. Tem mais essa porra de jogar videogame, não. Agora é comunismo, porra. Vai trabalhar no MST. Vai trabalhar em invasão. Vai vender bala no sinal, porra. Tu é burguês? Fica jogando videogame. O Play 5 caiu mil reais. O Play 5 chegou a cair mil reais. Eu paguei cinco mil reais no meu Play 5. E quando caiu o primeiro imposto, a Amazon abateu. Que caiu antes de sair. Mais de uma TV por família? Isso, não pode não, pô. Na minha época não era assim. Eu tinha que esperar acabar a novela para poder ligar o videogame. Mentira, eu sempre tive uma televisão. Mas na casa de muita gente era assim, né? Vai lá, faz o L lá com a tua otaquinha preferida da Twitch. Se bem que esses merda não jogam mais videogame, não. Eles só querem ficar vendo. Só querem ficar vendo. Nem o trabalho do... Esse jogo é muito difícil, mano. Prefiro que o BR zele para mim. É, vai lá com o Cabiçulinha lá, ó. Vai lá. O mais recente imposto reduzido fez com que o preço dele baixasse bastante. Porque o Bolsonaro, ele zerou o IPI, né? Para todo o console com tela incorporada. Zerou? O Bolsomito zerou o imposto? De consolezinho? Porra, mas e o imposto do feijão, Budogames? E o imposto do leite? E o gás de cozinha? Ele zerou também? E o imposto da maconha? Zerou? É porque só pode zerar o imposto do videogame e o imposto da picanha. Só pode zerar o imposto do videogame se tiver zerado o imposto do leite também, né? E o imposto da gasolina? Tirou o ICMS? Zerou o ICMS? Zerou o imposto federal da gasolina? Isso é mentira. E diminuiu o ICMS de 50% para 17%? Isso é mentira. Isso é mentira. É mentira de vocês. Ele não faria isso. Ele não é do mal? Ah, tá. Não pode ser. Não pode ser. Tanto problema no país de imposto de videogamezinho. Pois é, né? Vamos lá. Então esse daí vai ter uma redução, um aumento, quer dizer, enorme no preço dele. O PS5, ele vai ter, no mínimo, o aumento de R$ 1.300. Eu vou se chutar que talvez ele chegue a R$ 1.500. Então o PS5 vai voltar a custar, não, né? Vai aumentar o seu preço para quase R$ 6.000, porque ele nunca custou algo assim. Exato. O Xbox Series X vai ficar na mesma faixa de preço ali, por volta dos seus R$ 6.000. E o Xbox Series S vai parar ali por volta de R$ 3.500. Volta o genocídio. Traz de volta o genocídio. Já pensou? Não duvido nada. Se as views desses canais, desses caras grandes, começarem a cair, os caras pedem até o genocídio de volta, filho. Não, não. Volta o genocídio. Pô, mas era 700, 600 mil pessoas. Não, volta. Nem todo mundo vale a pena. Volta o golpe. Se a pessoa, seu público... Não, vamos voltar. A gente não vê mais nada de videogame. Até os youtubers falarem alguma coisa. O nego sai na rua de camisa do Brasil e o caralho, gritando. Eu sou brasileiro, mano, com muito orgulho, mano, com muito amor, véi. Vai ser assim, filho. É desastroso. É desastroso a gente pensar nisso. E eles utilizam a desculpa de que videogame é item de luxo. Então, videogame tem... Mas é, videogame é item de luxo, filho. Videogame é item de luxo. Pura verdade. Pobre tá querendo demais, filho. Pobre tem que ter picanha enfiada na bunda. Quer jogar videogame, filha da... Eu tomo essa picanha que enfia na bunda. Isso que tem que acontecer. Tem que custar caro. E na moral, vagabundo. Quem concorda com isso? Vagabundo. Eu não sei nem o que dizer. Concordo, agora eu concordo. Tem que aumentar o imposto, Budogames. Tem que aumentar. Agora eu tô a favor do Lula. Eu faço o L, Budogames. Tem que aumentar o imposto. Não fez o L? Não fez o L? Tem que aumentar, filho. Vai fazer o que agora? Vai chorar? Não queria picanha? Joga na picanha, pô. Pega um pedaço de picanha assim e fica jogando. Vê se tu consegue controlar a tela. Bota o vídeo do BR. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui quem fala é o BR. Pega um pedaço de picanha e fica jogando. É o God of Picanha. Vai ver se tu controla o boneco do BR. Faz essa porra. E pega uma cervejinha também, né? Passa a picanhazinha, a gordurinha na farofa. Passa a gordurinha ali na farofa. Come, porra. Lula pode voltar com o imposto sobre os jogos eletrônicos. Vamos lá. Um monte, um monte, um monte. Uma tonelada de dinheiro enfiado no rabo de político. Pra pagar o orçamento que é secreto. Para pagar fundo eleitoral. Essa é a... Ô, Budogames. Eu ouvi o orçamento secreto? Eu ouvi o orçamento secreto. Budogames. Emendas de relator. Olha isso aqui, Budogames. É bom tu ficar de olho, ao invés de tu ficar falando besteira aqui, no pacotão da democracia. Ó, intolerância política, violência política, injúria política, discriminação política, prisão de 1 a 3 anos e multa. Emenda de relator. Vai ficar 4 anos na cadeia. Vamos lá. A grande verdade. Porque porra nenhuma dessas é convertida para a população. É convertida para o meio gamer. Nada disso é revertido para quem paga esse imposto. Ah, mas é bem de luxo. O caralho que é bem de luxo. Sabe o que é bem de luxo? Bem de luxo é Ferrari. Bem de luxo é a Pesão em Ipanema. Esse Play 5 é pica, filho. Buda, Buda. O Play 5 é pica, filho. O Xbox até que não. O Xbox até que não. Aqui tem Game Pass e o caralho. Agora o Play 5 é pica, filho. O poderoso é artigo de luxo. O Play 5 é pura elite. Pura elite. Não, o Series X, ele é até caro, tem um poder, mas falta o gramur, né? Falta o gramur, né? Moda casual de luxo. Tô seco e confortável. Com o meu Super Play 5 relacostinho. Toma, joga, moda casual de luxo. A pena o Guarujá. Bem de luxo é você andar realmente de navio. Você ter um baita de uma casa de 14 milhões em Brasília. É você pegar e andar de moto de 250 mil reais. Isso é bem de luxo. Agora o PS5 é bem de luxo? O Xbox é bem de luxo? O Nintendo Switch é bem de luxo? Meu amigo, quem tá comprando essa porcaria e quem tá pedindo pra redução de preço é quem não tem condição. Eu tô cheio de ver aí, inscritos do canal e outras pessoas que eu vejo na internet, o cara não tem nem reboco na parede. O cara se sacrifica pra comprar um PS5. O cara se sacrifica pra comprar um Xbox Series. O cara quase se mata. A casa toda esculhambada, meu cara tá fazendo sacrifício ali. Por quê? Porque não é possível que o brasileiro tem que se contentar somente com arroz, feijão no prato, uma cama pra dormir e depois no outro dia labuta no rabo dele de se... Picanha, né, porra? Vamos voltar a comer carne, né? Segundo bolos, né? Arroz e feijão puro não dá, né? Isso aí é governo bolsomito, porra. Agora é arroz, feijão e picanha. Ah, o importante é comer, porra. O importante é comer. Desde as 18 horas da tarde, o cara trabalha 12 horas por dia. Não é possível, o cara não pode ter um divertimento. Bem de luxo é o caralho. Bem de luxo é o caralho. Só aqui no Brasil que é isso. Nos Estados Unidos, um cidadão levanta, trabalha mais ou menos ali de 5 a 10 dias com salário mínimo ou mediano e compra, porra, do PS5. Esse cara é o quê? Streamer? Esse cara é streamer que ele tá falando? Quem emprego é esse, porra? Político? Youtuber? É burguesia? Aqui o brasileiro trabalha 5 meses e não pode comer. Não pode comer, porra. Não, o cara vai com o budo. O cara vai comer. E vai comer bem. Só não vai jogar videogame. Porra, também quer tudo? Porra, tu quer tudo, cara? Tá achando que tá onde? Na Bélgica? Não tá na Bélgica, não. Isso aqui é Brasil, porra. Caralho, quer jogar videogame, quer comer televisão. Caralho, trabalha. Quer mais o quê? Mulherzinha gostosa igual a mulher do Insta? O que marca que tu quer? Não, tá achando que tá na Suécia? Caralho, essa porra aqui é bostil, filho. A pátria é intancável. Xander, vai. Fica falando besteira aí pra tu ver o que o Xandão vai fazer contigo, bolo. Teu canal vai cair igual o do canal de corte do Baltar. Bem de luxo é o caralho. Bem de luxo é o caralho. Bem de luxo é fundo eleitoral. Bem de luxo é jatinho, porra. Bem de luxo é pegar e andar com uma comissão de 58 puxa saco. Andando dali pra cá. E eu volto a repetir. Eu não tô puxando o saco do Bolsonaro de ninguém, não. Porque o Bolsonaro, ele havia confirmado que ia zerar o IPI. E não zerou. E não zerou. Então eu tô com... Porra, budo. Mas não zerou porque o STF o barrou. E isso tá me cheirando, budo. Isso tá me cheirando com cara de injúria política, hein. Isso tá me cheirando em injúria política do Budogames, hein. Porra, Budogames. Eu também tô puto. Sabe por quê? Sabe quantos PlayStation 5 eu vendi hoje? Nenhum. E olha o que os filhas da puta falaram aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha o que os filhas das putas falaram. Aqui, comunidade, ó. Comunidade. Pessoal, PlayStation 5 digital. Da God. Nove comentários. Já bundou? Amazon, não entrega um PS5. Só 72 horas pra entrar em promoção. 8K é só na caixa mesmo, kkk. Essa porra só vende cubano. Caro demais. Preço ridículo. Tá bom. Compra na Tag Games, porra. Cobrando ele também. E eu vou cobrar o outro que estiver aqui. Eu vou cobrar fulano, ciclano, beltrano. Qualquer um que entrar nessa porra. Puta. Que puta. Tu vai ver o sol nascer quadrado, hein, Buda. Agora é o comunismo, filho. Não tem mais essa porra de xingar político de genocida, não, hein, Buda. É. Agora vim aumentar imposto de uma porra que já é cara pra caralho. Curva de láfia, bando de animal. Quem vai ser o ministro da economia dessa porra? Quem é esse acéfalo que vira pra mim e fala que a solução é aumentar a porra do imposto? É o Andrade, porra. É o Andrade que só fez um semestre de economia. A solução é aumentar a porra do imposto na casa do caralho. Vai te fuder, vai te fuder. Essa é a grande verdade. Porque quem sofre, no final das contas, é só o pobre. Eu, por exemplo, não sou rico. Mas eu, se sair um videogame novo amanhã, ele vai ser mil reais a mais. Eu vou falar que merda, velho. Vou ter que gastar mil reais a menos, mas eu compro o Zé, o Marinho, que mora lá em Ipanema, no Guarujá, que mora lá no Leblon, que mora... Se sair um videogame amanhã, amanhã, e for mil reais a mais, eu tenho certeza que vocês vão me dar. Que a gente vai fazer uma vaquinha aqui. Porque eu faço live pra trazer o entretenimento pra casa de vocês. Que por mim, eu tava deitado ali agora. Camazinha, colchão da Ema. Três mil e quinhentos reais, só o colchão. Televisão aqui, ó. Aqui é noventa, caralho. Local Diamond. Oito K essa porra. Aqui, ó. Ar-condicionado, wind free. Não sai nem vento. Eu tava ali, ó. Comendo pipoca. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Fazendo live pra vocês. Eu sei que vocês reconhecem esse esforço. Por isso, se o videogame fica mil reais mais caro, eu tô tranquilo. Porque eu tenho a minha comunidade que vai me ajudar. A minha comunidade que chega junto aqui. Eu divulguei o Playstation 5 lá, deu 13 likes? Só? Deu. Deu. Só 13. E eu pedi pra galera. Galera, divulga lá. E deu 16. Eu entendo. Mas quando a galera vê que a coisa aperta, ela chega junto comigo. Eu tenho a minha comunidade aqui. Agora você, que voltou no Lulinha. Pela picanha. Como é que tu vai fazer pra comprar? A PS. Passou dois anos reclamando que o console tava 4 mil e que tava caro. Agora vai pra 6. Vai fazer o quê? Vai falar que é inflação? Vai falar que foi o... Que foi o... Qual o nome daquele filho da puta lá do posto Ipiranga, cara? Meu Deus do céu. Já esqueci, cara. Paulo Guedes. Ai, ai. Que maravilha. Ainda bem que eu tenho o meu poderoso 5. Baltar, mas os games ficam melhor no PC. Eu tenho a 3080 Ti. Baltar, mas o Game Pass eu tenho o Xbox. Comprei tudo no governo mito. Com imposto zerado. Eu moro aqui no Ibirapuera, mano. Eu moro nos jardins, velho. Eu consigo comprar esse videogame. Ele vai conseguir comprar. Só vai fuder mais e mais e mais. É o pobre. É o pobre. É o pobre que vai se fuder. É o classe média baixa. Porque também é a dicotomia ambulante. Porque no Brasil, basta o cara ganhar 2 salários e meio e 3 salários mínimos, ele já é classe média. 3 salários aí, tem que meter o imposto de renda nessa porra, hein? 3 salariozinho? Quanto é que tá? 27%? 15%? Não, tem que aumentar essa porra aí. É 27, porra. Tem que aumentar pra 27. 35? 3 salários mínimos tá tirando onda. Que porra é essa? 3 salários mínimos é quanto? 3 conto? Ih, dá pra meter 27 aí. Dá pra meter 27 aí. Dá pra meter. O governo tá dando tudo pro filho da puta. O governo dá o SUS, melhor sistema de saúde do mundo. O governo dá a escola pública de qualidade, ensino de qualidade. Você aprende no ensino público a ser pichador, jogar capoeira e história da ditadura militar. O governo dá mais o quê? Transporte de qualidade. Segurança de qualidade também. O governo dá segurança de qualidade. Tu quer mais o quê? 50% de imposto nessa porra? 50% de imposto. 3 salários mínimos é 50%. E a gente sabe muito bem que o cara que ganha 2, 3 salários mínimos, ele tá se virando nos 30 para conseguir pagar as contas e ter o mínimo. O mínimo de entretenimento. O mínimo. É bizarro. Porra, Buda, entretenimento e a Copa no Cazé, porra, que tá de graça. Entretenimento e a Copa no Cazé, depois vem o jogo do Flamengo, Brasileirão, né? O Buda tá viajando, Buda. Bizarro, bizarro. Eu conversei com o deputado Kim hoje. Eu não vou postar a conversa aqui porque eu acho de muito mau gosto eu pegar e ficar repostando aqui, né? As conversas que eu tenho em privado. Mas eu perguntei pro deputado, né? Kim, desculpa te incomodar, claro, mas me responde aqui, cara. Isso aí é real. A gente vai ter mesmo essa... É real, mas pode ficar tranquilo que agora o Kim é oposição. Pode ficar tranquilo, Buda. Que agora o Kim, o Mamãe Falei e o Renan do Tour de Blonde são oposição. Então agora a gente tá tranquilo, né? Tô mais tranquilo agora, tô mais tranquilo, já que os caras são oposição. Os caras vão proteger a gente. Nando Moura também, né? A Moeda, os caras... Não, tô tranquilo. Agora eu fiquei mais tranquilo. Agora o Buda Game me tranquilizou. Essa revogação de que os impostos dos games vão aumentar. E aí o Kim me respondeu, é real. Olha só, pra você tirar o dinheiro do Brasil hoje, você paga 3,5% de IOF. Por lei, por lei. Isso pode aumentar até 25%. Isso pode aumentar até 25% por lei. Os 3,5% é um decreto, se eu não me engano, do Temer. Que o governo do PT, o Lula, pode revogar a qualquer momento. O decreto, o próximo governo pode simplesmente revogar. Então eles podem simplesmente impossibilitar, por conta dos impostos, que você tire o dinheiro do Brasil. Simplesmente isso. Mete lá uma taxa de 25%, 10%. Na época da Dilma, se eu não me engano, o IOF chegou a ser 10%. Não chegou? Lembra que a Dilma aumentou o IOF? Então... A coisa pode ficar muito mais feia. Pode ficar muito mais feia. E há de quem reclame, né? Pra não cometer injúria política. Então isso aí que ele tá perguntando um pouquinho, é verdade. Decreto presidencial, ele vai lá e tira. Coda-se. A decreto acabou. Revoga tudo. E eu vou fazer, claro, vou atuar contra, vou fazer de tudo que eu puder. Aí eu perguntei, cara, pelo amor de Deus, quais são as chances de não ser revogado? E ele falou, pequena. Se for eu sozinho e outros políticos, eles sozinhos, falando contra isso, é mínima. O que a gente tem que fazer é barulho para um caralho. A gente tem que fazer barulho para um caralho aqui nessa internet, pra que vejam a catástrofe que vai ser para a comunidade gay meter o aumento do hardware. Ó, vai aumentar tudo, viu, meus amigos? Os controles, tanto DualSense, quanto DualShock, quanto também, é claro, o controle de Xbox e Nintendo Switch vão aumentar. Vai aumentar. O preço dos consoles, como eu já falei, vai aumentar. Os fones, né, os headsets vão aumentar. Vai aumentar a porra toda. Inclusive, eu tô deixando aqui na descrição pra vocês, né, o link que saiu aí do PS5 1200. Se você não tiver comprado, corra para comprar. Se você estiver esperando... Aqui a gente também tem link, hein, galera? Aqui a gente também tem link, hein? Entra aí. Ano redução de preço. Porque o que vai acontecer é isso. Vai aumentar agora. Agora, janeiro vai aumentar essa porra. Vai passar dos 6.000, 5.500 seguro. Vai chegar perto dos 6.000 reais. 6.000 reais que eu tô falando. E depois, só vai abaixar quando a gente conseguir aprovar o marco legal dos games. Vai aprovar o marco legal da picanha. É isso, hein? Cara, sabe o que vai acontecer? Vai aumentar pra 5.500, 6.000 reais na Amazon, na Americanas, no Shoptime, nas lojas que te dão garantia. E o que vai começar a acontecer? A pobretude história vai começar a importar essa porra. Lá garantia sua idiota vendendo aí por 4.000, 3.000. Aliás, por 3.000 não, né? Cara, vão subir o preço também. Vão vender por 5.000. Vão comprar lá por 3.500 e vão vender por 5.000. Vai ser assim. É, ou capaz de aumentar tudo também, né? Porque vende pra caralho de qualquer jeito. E o marco legal dos games ainda corre risco com o maluco, com o maluco no... Olha só, cara. Pela primeira vez, pela primeira vez na história do Brasil, desde que eu me conheço por gente, a gente pôde comprar um videogame de forma oficial, mais barato do que no mercado paralelo. Isso nunca tinha existido. Nunca tinha acontecido. É inacreditável que agora a gente vai ter, sim, o aumento dos impostos dos videogames. E se a gente não fizer barulho, se a gente não reclamar, vai ficar por isso mesmo. A gente não vai deixar isso passar na frente dos nossos olhos. Agora, como é que o cara da comunidade gamer, como é que o Alanzoca, o Cabiçolinha, o BR... Aliás, 95% da comunidade gamer, como é que o cara vai cobrar? Vai falar assim, ah, governo absurdo. Aí o cara vai chegar embaixo do comentário dele e falar, vem cá, filho. Mas você não fez o L? Não foi você que fez o L? Como é que você acha que o cara vai botar a carinha dele na internet pra cobrar agora? Ah, mas eu fiz pelo... É, eu fiz o L chorando. Votei pra tirar o menos pior. É, foi pela democracia, né? Toma aí a democracia no rabo. Ah, é, foi mal. Foi mal. Sem discriminação política. Sem discriminação política. O cidadão sendo arrombado e fica caladinho. Eu, pelo menos, não vou. Então, peço, por favor, ajuda. Eu vou ficar caladinho, Budogames. Caladinho. Eu quero que se foda. Que se foda. Só isso. Tô igual o Nando Moura, filho. Eu ganho em dólar. Quanto mais o dólar aumentar... Tô igual o Nando Moura agora. Compro meu curso. Compro meu curso. E tô dando curso agora, hein, galera. Só me mandar um e-mail. debaltar.gmail.com Como não se fuder no governo Lula. Tô dando curso. Todos os cursos do Nando Moura juntos. Saída do Brasil ao aeroporto. Médio do capitalismo. Tá todos englobados. Todos englobados. Por apenas... Ó, o preço promocional tá acabando as turmas, hein. Dois mil reais. Tá acabando as turmas. Vai até amanhã, só. Vai ser desse jeito. Então, uma catástrofe enorme. Não vamos nos calar. Comenta aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Cara, olha... Fazer o quê? É isso daí que as pessoas queriam, cara. Isso aí... O nome disso é excesso de democracia. Vai jambrolhar o rabo do pobre, o Lula. A única coisa que eu posso dizer pra vocês, falando seriamente... Seriamente... É poupem dinheiro. Só isso. Só isso. E se você for do underground, assim, pelo que nem eu, você pode fazer o L também. Que o L tem poder. O L tem poder. É pra parar de comprar? Cara, cada um sabe o fundo do bolso. Cada um sabe o fundo do seu bolso. E eu tava pensando em comprar um apartamento que eu tô morando. Não vou mais comprar. Se tivesse acontecido isso aí, tu acha que eu ia gastar 70, 80 mil de festa de casamento? Eu ia falar pra minha namorada. Faz o L, filho. Faz o L. Não vou pagar, não sou maluco. Já tá pago já. Daqui a pouco o nego mete aí. Ó, o apartamento que tu vai comprar vai ser igual na China. Só é teu por 60 anos. Depois tu vai ter que comprar de novo. Aí tu fala assim, pô, mas o meu eu já comprei. Ah, deixa eu ver aqui se tu já comprou. Não, você não comprou. Você parcelou. É do banco. Só é teu quando tu acabar de pagar. Pô, mas eu só vou acabar de pagar daqui a 30 anos. Faz o L. Eu duvido, duvido que algum youtuber filho da puta vagabundo que fez o L vai botar a cara aí pra falar. Duvido. É isso aí. Salve-se quem puder. Faz concurso público. É isso aí. Partiu esquerda. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Faz concurso público. Esquerda aí. Primeiro teu, filho. Primeiro teu. Primeiro teu. Porque aqui o Brasil não tem a menor chance de dar certo. Bota a cara pra falar contra quando o outro cara reduziu o imposto. Pois é. Botou a cara pra... Botou a... O filho da puta botou a cara pra reclamar quando o Bolsonaro diminuiu o imposto do videogame. Tiveram coragem de botar a cara na internet mais de lavada do mundo pra reclamar que o cara diminuiu. Foda-se. Ah, não. Então não diminuiu, não. Ah, tá avisando a eleição? Olha só, cara. Tem um posto aqui que é 37% e o outro é 20%. A gente vai zerar pra 17%. Porra, mas tu tá só querendo se eleger, cara. É, mas vai ficar aí uns 6 meses zerado. É, mas tá fazendo isso porque tu tá querendo se eleger, né? Então é melhor não. Pô, tu vai pagar 67%, pô. Pô, cara, mas vai ser melhor pra todo mundo se eu zerar. Não, não, não. Tu tá querendo se eleger, filha da puta. Tu tá querendo se eleger, zerando... Tu tá querendo se eleger, zerando imposto. Que porra é essa? Tu acha que tu é malandro? Pô, mas tu vai tá pagando menos, cara. Tu zerando imposto. Não, mas não é assim não, filha. Tu tá querendo enganar os outros. Tá querendo... Tá querendo me enganar, né? Zerando imposto. Zerando imposto pra ser eleito, cara. Porra, eu sou malandro, filho. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Tô achando que vai enganar malandro. Sabe o que que é pior? A galera, 16, 17 anos, 18 anos, 25 anos. Hoje em dia, não tá nem aí pro Playstation. Os caras assistem live. O tempo é pouco pra ficar no Discord, jogando jogo de retardado em PC merda chinês, Xeon e mobile. E vendo live. Eita, nem aí pro Playstation. É isso aí. Tamo junto, budô. Mas comprei o Playstation no meu link, hein, porra. Budô Game já tá rico, já. A cara de rico. Olha aqui, só isso aqui, ó. Quantos videogame compra essa porra aqui? Esse tipo de boneco do Cavaleiro do Zodíaco. Eu não tenho nenhum. Isso aqui, ó, é ostentação. Artigo de luz. Modocanço, modos de luz. Foda, galera. Olha, foda, maluco. É foda, maluco.